O castigo democrático. Nos Estados Unidos, Joe Biden deverá ganhar essa eleição. Já ganhou. É o número de votos à medida que vai sendo confirmado. E agora parece que só falta a Georgia. Ele provavelmente terá mais do que 300 votos de delegados. Mostra a insatisfação do povo americano diante de uma lógica de extrema-direita primária. Absurdo. E o cara pode até dizer que é conservador, ultraconservador, como era o caso até do general Charles de Gaulle. Mas aqui não. Nós temos uma nova forma de extrema-direita que é absurda. Se bem que é aleatória até em alguns países mais inteligente, em outros países voltando à década de 30, que na humanidade gerou a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, parabéns aos Estados Unidos, parabéns ao povo norte-americano e que tudo o que está acontecendo lá sirva de exemplo para outros países que se dizem democráticos e de extrema-direita. tchau, tchau. Tchau. Tchau.